Os alunos do quinto ano do Colégio Ieli Peretz estão trabalhando em sala de aula sobre ações sustentáveis. Diversas áreas de ensino, como ciências, inglês, hebraico e geografia, foram envolvidas. Após muita pesquisa e visitas de campo, eles perceberam os diversos problemas que existem na cidade e iniciaram projetos que envolvem a reciclagem e a conscientização ambiental dentro e fora da escola. O colégio realizou parcerias para que todo material arrecadado tenha o destino correto. Durante uma tarde ensolarada, os alunos do quinto ano do Colégio Ieli Peretz saíram pelas ruas do bairro Vila Mariana para entregar aos comerciantes da região caixas confeccionadas por eles para o armazenamento de pilhas, baterias e material tecnológico. Além disso, eles pediram a reciclagem de garrafas PET nº 1 para assim arrecadarem uma tonelada deste material e utilizarem na confecção de camisetas. Eles estão conseguindo já mobilizar a região em torno da escola para arrecadar tanto esses descartáveis da questão da tecnologia quanto material para garrafa PET para entender o que se faz com cada item e mudando também a questão da escola. Então assim, a limpeza da escola, o que vai fazer, eles vão começar a limpar o próprio ambiente deles para eles verem que eles podem produzir menos lixo, substituição dos descartáveis, começar uma questão de ter aqui o processo todo de compostagem para a horta deles que eles já plantam. O nosso grande objetivo era tirar as crianças da zona de conforto deles, então que assim eles realmente conseguissem mudar a conduta deles, as atitudes deles e que isso extrapolasse os muros da escola. Serão legados que eles vão deixar para a escola, para a nossa unidade, porque eles agora vão para a unidade do Fundamental 2 no final do ano, no que vem eles estarão aqui nesse prédio e também para deixar para a nossa escola. Então o que nós queremos ver é a transformação, realmente a conscientização dos alunos. O que a gente quer é uma mudança de hábito, então são várias ações pequenas que a gente espera que eles entendam isso para frente. A ideia de vir aqui para a Azulzão é que eles tenham a responsabilidade continuada, não é uma coisa só que eu faço hoje, dura hoje. Eu preciso entender como que isso perdura depois. Oi, meu nome é Gabriela e a gente está aqui representando o quinto ano do Pérez. Ao longo do ano a gente veio trabalhando sobre ações sustentáveis, então a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês. Os comerciantes aprovaram a iniciativa e se mostraram dispostos a ajudar as crianças, mostrando como é importante a preocupação com o meio ambiente e com o futuro do planeta. Eu achei sensacional. A 1900 também tem essa preocupação e a gente sempre está apoiando essas iniciativas e eu acho que essa geração vai viver mais tempo que a gente. O mundo é deles e eu acho que esse tipo de cuidado é importantíssimo. Eu acho que vocês estão de parabéns com essa atitude e a turminha está muito boa nesse tema. Toda iniciativa que faz preservar a natureza, eu acho que é válida. E eles estão na idade correta para iniciar essa conscientização. E a conscientização é o que falta hoje no Brasil. A ética, a conscientização, o espaço dividido, o espaço que pertence a todos. Então eu acho que é ótima a ideia de vocês e o que a gente puder colaborar, conte com a gente. Após a caminhada pelas ruas do bairro, os alunos foram até a outra unidade e visitaram as salas de aula de séries mais velhas para divulgar o projeto e conscientizar sobre os problemas do meio ambiente. No final, eles plantaram mudas para formar uma parede verde que deverão ser cuidadas até os alunos saírem do colégio. A gente ensaiou, a gente fez as caixas, a gente está fazendo isso daqui e realizando o nosso projeto. Está sendo muito legal porque a gente está ajudando o mundo, melhorando muito, a gente está muito feliz. Eu estou me sentindo um salvador do mundo. Eu acho que é muito legal a sensação de você estar vendo que com a sua atitude o mundo pode melhorar. Então, assim, eu estou muito, muito, muito feliz de estar fazendo isso. Eu espero que as pessoas possam contribuir, porque a gente está se esforçando para conseguir que o mundo melhore.